O Bia Linda morena me enfeita Tão fácil de se apaixonar De olho dos pés a cabeça Eu quero é te conquistar Porque eu tô vivo e você também Porque eu te quero do meu lado pra poder curtir Assim tá tudo bem Porque eu te quero do meu lado pra poder gozar Pra então ir mais além Porque eu te quero do meu lado pra poder te amar Ô Bia Não pensei que fosse assim Mas eu tô numa cilada Faz o que quiser de mim Só não me maltrata E não pisar em mim Como eu você não acha Eu não sou assim fácil Linda morena me enfeita Tão fácil de se apaixonar De olho dos pés a cabeça Eu quero é te conquistar Eu quero é te conquistar Porque eu tô vivo e você também Porque eu te quero do meu lado pra poder curtir Assim tá tudo bem Porque eu te quero do meu lado pra poder gozar Pra então ir mais além Porque eu te quero do meu lado pra poder te amar Do meu lado pra poder te amar Porque eu te quero do meu lado pra poder te amar Porque eu te quero do meu lado pra poder te amar Porque eu te quero do meu lado pra poder te amar